Tem 27 processos 48.500, 63.12, 2013, 45. Recurso administrativo interposto pela Jaguaria Energética SA em face do despacho 3.550 de 2013 da SRG, que negou o provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de desconsideração do período de novembro de 2011 a setembro de 2012 do cálculo de geração média da PCH Fumas do Segredo. O diretor relator, doutor José de Rosa. Pela resolução 317-2000, a Jaguaria Energética foi autorizada a explorar a PCH Fumas do Segredo, com 9.8 megawatts de potência instalada e 6.12 megawatts médio de garantia física, localizada no Rio Jaguari, no estado do Rio Grande do Sul. A portaria MME 463-2009 estabeleceu a metodologia para o cálculo e revisão dos montanhos de garantia física de usinas hidrelétricas não despachada centralizadamente pela ONS. Para fim de revisão da garantia física, tal metodologia envolve a consideração dos valores de energia produzida ao longo do seu histórico de geração, que no caso da PCH Fumas do Segredo, esse histórico se inicia em setembro de 2005, dada sua entrada em operação comercial. Em convergência com a metodologia, consta na portaria MME 463, a ANEL, nos termos da Resolução Normativa 409-2010, estabeleceu critérios para a participação de usinas hidrelétricas não despachadas centralizadamente pela ONS no mecanismo de realocação de energia, critério esses que também considera histórico de geração da usina. Em virtude da sua geração média apresentar-se de forma sucessiva em patamar inferior em relação ao valor original de sua garantia física, a PCH Fumas do Segredo foi objeto de três revisões de garantia física, passando de 6,12 para 5,51 MW médio. Por meio de carta de setembro de 2012, a Jaguari solicitou a exclusão dos valores de geração no período de novembro de 2011 a setembro de 2012, para fins de cálculo da geração média da PCH Fumas do Segredo. Solicitação essa que visa interromper a trajetória de degradação do valor de garantia física, evitar a exclusão da usina do MRE. Em resposta, a SRG informou que os valores de geração registrada não seriam desconsiderados, em razão do conceito da geração média que envolve o marco regulatório instituído pela portaria da MME e pela Resolução Normativa 409. Em 30 de agosto de 2013, a SRG, nos termos da Resolução Normativa 409, notificou a Jaguari sobre a possibilidade de exclusão da PCH Fumas do Segredo do MRE. Dado o seu histórico de geração, apontou, dado que o seu histórico de geração apontou uma geração média equivalente a 66% do valor de sua garantia física, percentual inferior a essa, a meta de 70% para a permanência no MRE no período. Diante desse cenário, a Jaguari, mediante carta, requeriu novamente a desconsideração dos valores de geração da PCH Fumas do Segredo no período de novembro de 2011 a setembro de 2012, com respaldo nos argumentos apresentados na nota técnica nº 82, de 10 de 2013, foi emitido pela SRG o despacho 3.550, que negou o provimento ao requerimento formulado pela Jaguari, acima mencionada. Por meio de carta de outubro de 2013, a Jaguari interpôs recursos no qual alega que, entre o período de novembro de 2011 e agosto de 2012, ocorreu o maior período de seca dos últimos 60 anos no Estado do Rio Grande do Sul, tendo, inclusive, se decretado estado de emergência em diversos municípios localizados na região onde se encontra a PCH. Tal situação foi caracterizada pela recorrente como motivo de força maior, o que, segundo a empresa, ensejaria o expurgo pleidiado. Após a reunião entre a minha assessoria e eu, a Jaguari, mediante carta, em 2022 de 2011, interpôs uma solicitação de revisão de garantia física da PCH do Segredo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Segundo, a consideração de todo o histórico de geração, o que levaria à redução da garantia física de 5,51 para 4,70. É o relatório. Procuradoria. Aqui a SRG atuou no despacho 3550 no âmbito de sua competência, de modo que a Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Trato-se de recurso tempestivo encaminhado via carta de outubro de 2013 e protocolado na ANEL em 25 de outubro de 2013. Cumpre destacar que, nos termos do artigo 6º da portaria 463 do MME, a redução do valor da garantia física da PCH foi motivada pelo fato de essa usina ter apresentado uma geração média observada em um horizonte de 60 meses inferior a 90% do valor original de sua garantia física, dado que a degradação da garantia física ocorreu pela primeira vez em janeiro de 2011, a partir da geração observada até 2010. Constata-se que essa usina já apresentava performance incompatível com o valor original de garantia física, antes do período considerado no recurso. Apesar disso, a Jaguari argumenta, com base na apresentação de decretos, de situação de emergência aplicáveis a municípios na região onde se encontra a usina, das condições hidrológicas desfavoradas verificadas no período de novembro de 2011 a setembro de 2012. Fizeram com que houvesse uma significativa redução no nível de geração da usina. A redução é essa que levaria a uma nova degradação de garantia física e a exclusão do MRE. A Jaguari pondera que não deve não ser devido excluir a PCH do MRE em razão da indisponibilidade de natureza hidrológica, sendo que os riscos associados à indisponibilidade dessa natureza devem ser justamente cobertos por esse mecanismo. De acordo com a SRG, a existência de decreto declaratório de situação de emergência apenas demonstra ocorrência de baixas afluências, situação essa que faz parte do cotidiano operativo de usinas hidrelétricas, motivo pelo qual deve ser desconsiderado no cálculo da geração média. E é exatamente essa mudança das condições hidrológicas que justifica a revisão de garantia física de tempos em tempos, de modo que essas situações sejam capturadas. A reforçar esse entendimento manifestado pela SRG, cabe destacar que no projeto básico aprovado da PCH, foi considerado série de vazões compostas desde 1942, ou seja, era do conhecimento da Jaguari um vasto histórico de afluência, o que permitia observar com maior precisão o comportamento do regime hidrológico a que a usina estaria submetida. Se no período de novembro de 2011 a setembro de 2012 é apontado como a maior seca dos últimos anos, não cabe acolher o argumento de que esse período era imprevisível, ou mesmo inédio, pois o histórico de vazão utilizado no projeto básico da usina contempla um período de ideologia mais desfavorável do que esse observado em 2011 e 2012. Além disso, observa-se a SRG, que a portaria 463 do MME e a resolução normativa 409 estabelecem metas de geração de forma que a usina não precisa alcançar uma geração no patamar exato de suas respectivas garantias físicas, mas estão somente a sua respectiva meta percentual. Portanto, existe folga de geração de energia pela central para acomodar inclusive variações de afluência. Mesmo que a condição hidrológica da região onde se localiza a PCH resultasse na decretação de racionamento local, algo não demonstrado, as repercussões dessa situação no atual modelo dos setores devem ser já a redução dos montantes contratados e não a manutenção do valor de garantia físico conforme preteado pela Jaguari por meio de expurgo de parte do histórico de geração. Deve ser ressaltado também que no âmbito do processo que apreciou o pedido da empresa Funil, de desconsideração de alguns meses, de 2010 e de 2011, do cálculo da geração médica da PCH Funil, sob o argumento de que tal período apresentou condições hidrológicas desfavoráveis, esse colegiado, com decisão consubstanciada no despacho 2046, negou o provimento. Portanto, não merece prosperar o recurso interposto pela Jaguari contra o despacho 3550, no que se refere ao expurgo no período de 2011 a setembro de 2012, no cálculo da geração média da PCH Furnas do Segredo. Quanto à proposta alternativa apresentada pela Jaguari de revisão da garantia física, com efeitos a partir do 1º de 2014, segundo a consideração de todo o histórico de geração da usina, cumpre observar que é a revisão de competência do MME. Entretanto, é oportuno destacar o que se segue. O valor da garantia física da PCH, inicialmente definida em 6.12, foi reduzido em virtude da geração da usina no patamar inferior. A degradação desse valor seria maior caso não fosse aplicado o disposto do artigo 21 do Decreto 2655. Então, o artigo estabelece que as revisões de garantia física da usina integrante do MME não podem implicar em redução superior a 5% do valor estabelecido na última revisão, limitada a redução em seu todo a 10% desse valor base, constante do respectivo contrato de concessão durante a vigência desse. O atual valor da garantia física é de 5,51. Importa a redução de 10% do valor original. Se não houvesse a restrição estabelecida no artigo 21 do Decreto 2655, a garantia dessa usina apurada segundo o histórico de geração seria inferior ao atual valor, pois desde o início da sua entrada em operação comercial, o patamar de geração é da ordem de 4,70 MW. Então, limitar a redução da garantia física conforme estabelecido em decreto representa uma proteção para o agente de geração à medida que há presidibilidade no que tange às repercussões comerciais decorrentes da performance da usina em patamares inferiores ao valor do projeto. De acordo com a Jaguaria, as limitações de 10% só se aplicam a usinas cuja exploração está disciplinada em contrato de concessão, de modo que a PCH Furno Segredo poderia ser submetida à revisão de garantia física sem qualquer restrição. Afora essa discussão, é importante ressaltar que na hipótese de não ser realizada a revisão de garantia física, a PCH Furno Segredo participará do MRE em 2014 com valor de 5,51, mesmo que o seu histórico de geração aponte a valores inferior. Ou seja, a expectativa é que essa usina fique todo o ano de 2014 recebendo a energia do MRE. Ademais, os termos de segurança de suprimento serão considerados o valor de garantia física de 5,51, sendo que, na prática, essa usina gera menos. Possivelmente, em 2015, essa usina será excluída do MRE por força da resolução normativa 409. Após essa exclusão, será possível pleitear o retorno ao MRE, retorno esse que se dará segundo a consideração do histórico de geração para definição do novo valor de garantia física. Do ponto de vista regulatório, e observando os rebatimentos do MRE, mostra-se pertinente a proposta da Jaguari de revisão extraordinária de garantia física do Segredo, de modo que a sua garantia física seja reduzida de 5,51 para 4,70, o valor que representa o seu histórico de geração com efeitos a partir de 1º de janeiro. Com essa redução, o valor da garantia física passaria a ser compatível com a performance da usina, o que evitaria um ônus para o MRE em 2014 de trocar energia com uma usina cuja garantia física é superior à geração produzida. Por ser essa a competência do MRE, a revisão da garantia física revela-se adequada e recomendar ao Ministério a revisão da garantia física da PCH, com efeitos a partir de 1º de janeiro. Segundo, consideração de todo o histórico da usina. Então, isso eu fiz mais para ele não ter que ficar recebendo o ano que vem. E, na verdade, como é um rio que tem muito pouca água, é bem possível, pelo histórico, que ela fique pior ainda a partir de 2015. Mas aí nós trataremos mais à frente. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho conforme nuta anexa para conhecer do recurso interposto pela Jaguari contra o despacho 3.555, que indeferiu o pleito apresentado pela recorrente de desconsideração do período de novembro de 2011 a setembro de 2012 no cálculo da geração média da pequena central hidrelétrica Furno do Segredo e no mérito negar de provimento. E, recomendar ao MME a revisão da garantia física da PCH Furno do Segredo com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, segundo a desconsideração de todo o histórico de geração da usina. É o voto. Em discussão? Se eu entendi bem, é que é um processo que a usina tem 9,8 megawatts de potência instalada e, no momento inicial, ele foi atribuído a uma garantia física de 6,12 megawatts. E aí, devido a problemas que foram historiados pelo relator, essa garantia física foi degradando até alcançar a trava da legislação, que era 10% menor, que limitou em 5,51 megawatts. E agora, diante de um cenário adverso de hidrologia, o empreendedor, é pleito do empreendedor reduzir para 4,70. Exato. Ele pediu para tirar a trava, né? Ou seja, ele ia além dos 10%. Ele fazia uma revisão extraordinária da garantia física dele, porque ele entendeu que também não era justo ele ficar, em reunião que nós tivemos, ficar aí recebendo DMRE o tempo todo. Isso já vinha acontecendo, né? Toda vez que você fazia uma revisão, na verdade, ele recebia um período ali. Então, uma proposta dele, ele falou, olha, alternativamente, reduzir a minha garantia física para mim permanecer no DMRE, mas não como recebedor, mas de uma forma mais normal. Aderente à sua geração. Isso. De fato, essa trava, eu entendo que é algo compulsório. O empreendedor não tem o direito de escolher reduzir ou não, mas aqui é o contrário. O empreendedor está vendo que não tem condições de gerar no limite da trava e está solicitando a redução de sua garantia física. E isso, mais uma vez, senhores diretores, eu reforço o que disse na relatoria do processo anterior. Vai ao encontro da nossa resolução. Isso aqui a gente só está observando, porque esse empreendedor, tendo em vista que não está conseguindo gerar o que se propõe, será excluído do DMRE. E por meio de um instrumento regulatório e acertado, nós estamos fazendo com que, dando o sinal correto para o mercado, ou seja, que ele busque ter sua garantia física atinente à sua geração. E aqui é o caso do empreendedor que busca, mesmo tendo um respaldo da legislação, de ter uma garantia física de 5,51, mas diante de um instrumento regulatório nosso, ele já busca a redução e tornar aderente à sua garantia física à sua geração. Que é o que deve ser, ou seja, quanto mais aproximar o físico do comercial, nós estamos indo na linha correta. Então, é um encaminhamento acertado, só que, como coloca o relator, não é competência da ANEL estabelecer essa garantia física. Então, daí a recomendação para o Ministério que atenda ao pleito do agente e reduz a sua garantia. É importante ressaltar que, antes da reunião, ele só queria que fosse desconsiderado aquele período que, segundo ele, foi a pior seca dos 60 anos. Quando nós, em conversa, em reunião conosco, aí ele viu que nós também seguimos a mesma linha da SRG que não tenha como ser desconsiderado. Aí ele fez a proposta, ele poderia fazer esse tipo de proposta. Apresente a proposta, vamos analisá-la. Que eu acho que é bem coerente, né, de a gente não onerar o MRE nesse aspecto. Até porque, acho que a gente deve ser muito cuidadoso e até mesmo um pouco intransigente na hora de excluir histórico de vazão. Porque é justamente o que se quer isso. Não é pontuar o mês A, o B ou C. O histórico de vazão, de acordo com o regulamento de PCH, deve considerar a vazão mais recente, o histórico mais recente possível e não inferior a 30 anos. Então, o histórico de vazão, ele meio que apresenta toda essa variação que o empreendedor vai enfrentar ao longo da vida útil de sua usina. Então, a não ser que esteja um motivo realmente em contexto, não deve ser acatado o afastamento de um mês, nenhum mês, nenhum período histórico de vazão. Porque senão iria maquiar o resultado da garantia física. Tem uma consideração que eu tenho aqui, mas é mais de forma, na minha compreensão, está correto aqui o encaminhamento da decisão, mas não deveria constar do despacho a recomendação para o Ministério. Isso devemos fazer um ofício. Acho que o despacho pode parar no primeiro item, que é só analisar e decidir sobre o recurso, e ainda que faça parte da decisão, mas aqui ela pode ser materializada em um expediente para o Ministério. Acho que é mais apropriado do que colocar no despacho a recomendação. Faremos assim. Então, retira essa segunda parte. E aí, elaboramos um ofício para materializar aqui o que nós estamos encaminhando. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio comentário que a diretoria decidiu conhecer do recurso interposto pela Jaguaria Energética S.A. contra o despacho SRG 3550-2013, que interferiu o pleito apresentado pela recorrente de reconsideração do período de novembro de 2011 a setembro de 2012, do cálculo da geração média da pequena central hidrelétrica PCH Furnas do Segredo e, no mérito, negar-lhe provimento. Também... Só uma questão, Romil. Nós vamos... A SRG vai fazer esse ofício? Eu acho que nós, né? A diretoria. É. Porque já... Então, a deliberação da diretoria, podemos... Ou você ou eu assinar o ofício. Ok. Então, e outro aspecto é que decidi também recomendar ao Ministério de Minas e Energia, porque é a competência dele, cabe ao Anel apenas sugerir e recomendar, a revisão da garantia física da PCH Furnas do Segredo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, segundo a consideração de todo o histórico de geração da usina. Próximo dia.